Amém! 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 E ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor, Ele é tão manso, cuida dos corações, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, E sabe que o esperamos, diga, e a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, eu sou, a som da Tua voz, os nossos corações, E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, eu sou, a som da Tua voz, os nossos corações, Queimam de amor, queimam de amor Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra, Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra, Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, e sabe que o esperamos, E a partir do pão, os nossos corações, queimam de amor, 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 E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, eu sou, a som da Tua voz, os nossos corações, Queimam de amor, 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 Nós arrumamos, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra, Nós arrumamos a casa, como lugar de honra, como lugar de honra, como lugar de honra, Nós arrumamos a casa, queimam de amor, 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 queimam de Uma coisa que eu perdi, deixa eu ficar, neste lugar, todos nos tiram, minha vida, uma coisa que eu perdi, deixa eu ficar, neste lugar, todos nos tiram, minha vida, nós adoramos, nós adoramos aquele que faz. Dentro aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz, somos seus filhos, nós adoramos aquele que faz, dentro aos seus anjos, nós adoramos aquele que faz, somos seus filhos, 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 nós adoramos seus filhos Nós somos Deus ministros Queremos queimar Nós somos seus ministros Comegue o seu povo Nós somos seus ministros Queremos queimar E deixe queimar Deixe queimar Deixe queimar Deixe queimar Deixe queimar Deixa queimar, deixa queimar O seu fogo em nós Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Aleluia! Aleluia! Que não se abarte de nós o teu fogo, Espírito Santo Em todos os momentos, em todos os lugares Queremos queimar de amor por ti Queremos queimar de amor por ti Queremos mais a tua presença Queremos mais o teu mover Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia!